A minha esperança é que neste 2018 a família seja mais valorizada. Cada vez mais a gente vê que ela é a base da sociedade, a base da igreja, a fonte de vocações, de estabilidade e de paz. Que se valorize mais a família, dentro daquela perspectiva que o Senhor sonhou. Pai, mãe, filhos unidos no amor, no perdão, colocando Deus em primeiro lugar.